O médico que ajudou a CIA a descobrir Osama Bin Laden foi condenado a 33 anos de prisão por um tribunal tribal por conspiração e traição. O homem conduziu uma campanha de vacinação falsa para tentar identificar o ex-líder da Al-Qaeda. Estados Unidos apelam à libertação do médico que pode ainda recorrer da decisão.